Se a roda branca soubesse o perdão O domínio que a roxa tem Vinha dormir no sereno pra ficar roxa também Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei uma roseira no jardim lá da Zanjuma Meu amor, brincar com os outros não acho graça nenhuma Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei um pé de cravo, cheguei terra interno pro outro Eu já tô acostumado a tomar amor dos outros Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei um crisantema pertinho da mãe Geroma Tomei muito amor dos outros, mas o meu ninguém não soa Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu já tô sabendo que este mundo é enganador